E aí galera, hoje vou fazer um unboxing de praxe aqui do canal de uma encomendinha que eu recebi que é um perfume ultra male vou falar um pouco sobre ele, que dizem que é um perfume top das galáxias é o perfume das baladas, que você chega na balada e a galera fica ou quem passou aqui pois é galera, então vamos lá, vou abrir aqui com calma esse perfume aqui, ele foi lançado em 2015 pelo que eu andei pesquisando aí galera, ele é EDT mas pelos comentários que eu já recebi ele está mais para UDP por EDP pois diz que é massa, é show o perfume a fixação esse frasco aqui esse frasco aqui é de 75 ml olha a caixinha que linda lacradinha original aqui o selo massa o perfume esse é de 75 ml deixa eu ver o que vem mais aqui não veio mais nada vamos lá para o perfume cara, esse perfume aqui gera elogios onde ele vai gera elogios é um perfume muito muito massa já ouvi falar aí vamos abrir aqui passo a passo cara ele abre aqui vamos ver como é que abre tá bem aí galera tá aí nossa, já estou sentindo daqui nossa, 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 nossa maravilhoso maravilhoso ai que gostoso ele é meio cítrico meio cítrico meio meio frutado assim você sente um gosto de fruta cara, é muito gostoso a parada muito gostoso a parada ele vem com esse lacre aqui que é para evitar de quando você colocar na embalagem nesse fundo aqui ele burrifar então ele vem com esse lacrezinho cara, muito bonito a embalagem acho que a gente paga bem caro por esse perfume mas pela essa embalagem aí, chique do último mas é um perfume massa é um azul meio um azul escuro, né com as listras pretas aqui vem algumas informações meu ultramale vou dar uma borrifada aqui na primeira não sai, né que é novo na segunda também não agora vai sair nossa cara não, para é um cítrico com baunilha com fruta e um eu estou sentindo aqui na boca gosto de chiclete entendeu chiclete muito massa meu tá doida pô cumpre realmente com o que o pessoal fala show de bola deixa eu ver o que eu consigo sentir mais aqui eu estou sentindo eu estou sentindo chiclete cara que chiclete é esse cara caralho um babaloo aquele babaloo aquele rosinha aquele isso mesmo aquele babaluzinho que vem com melzinho dentro aquele roso o rosinha aquele rosinha claro babaloo rosinha claro nem sei se existe mais babaloo mas lembra nossa eu estou lembrando dele agora é muito gostoso esse perfume cara é massa muito massa eu indico galera aí que curte a balada e tal que gosta de estar nas festas assim se você usar durante o dia usa pouco uma borrifada mas ele é mais pra pra um dia assim uma noite uma balada entendeu muito massa gostei do perfume podem comprar vou deixar o link do vendedor aqui embaixo quem tiver interesse eu comprei dele ele faz um preço bacana então é isso aí galera um abraço fique com Deus compartilhe o vídeo deixe o like e se você quer que eu faça resenhas unbox de outros perfumes você me fala que eu vou comprar e nós vamos fazer beleza um abraço e até mais o perfume massa do caralho